Sinistros é uma série que traz relatos reais de atendimentos feitos por múltiplos profissionais em ocorrências de sinistros de trânsito em Campinas, alguns deles fatais. Embora os episódios tenham caráter educativo e de conscientização, trata-se de conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis ao tema. Os nomes das vítimas ou dados que os revelem não serão expostos para preservar suas identidades. Oitavo episódio Era madrugada. Por volta das duas da manhã, a equipe da perícia técnica da Polícia Civil é acionada para atender um sinistro grave. Tratava-se de uma colisão entre um carro e uma bicicleta. A vítima, inconsciente, já havia sido levada para o hospital. O motorista do veículo envolvido no desastre que estava acima do limite permitido de velocidade, evadiu-se do local sem prestar socorro ao ciclista. No local do ocorrido, figuravam apenas o sangue da vítima e o que sobrou de sua bicicleta. A gravidade desse sinistro tem como fator importante o excesso de velocidade. A falsa sensação de controle e segurança que alguns condutores de automóveis exibem, acabam se traduzindo em atitudes imprudentes, que podem custar a vida de pessoas inocentes, familiares, amigos e até a própria vida. Além disso, mesmo destruída, percebeu-se que não havia dispositivos de segurança na bicicleta, como os adesivos refletivos e lanternas de posição. A ausência desses dispositivos pode ter, em alguma medida, tornado o ciclista invisível para o condutor do veículo e ele não usava capacete. Essa não é uma circunstância rara, segundo a perita. Infelizmente, nós atendemos inúmeras ocorrências fatais envolvendo ciclistas. E temos a sensação que algumas pessoas não percebem o enorme risco de não estar sinalizado na via e acabam se tornando invisíveis pelas ruas, avenidas ou rodovias. A soma de fatores de risco aumenta de maneira significativa a gravidade das ocorrências. Mas é importante não estigmatizar a utilização de bicicletas como meio de transporte. Ao contrário, pedalar é um modo de circulação ativo, com benefícios para o meio ambiente, por ser um veículo movido a energia limpa, para a saúde pública, porque traz menos poluição e promove a prática de atividade física, para a mobilidade urbana, pois se torna mais segura, sustentável e inclusiva, e para a cidade, pois melhora a nossa relação com o espaço urbano. Assim, é fundamental que todos os usuários das vias sejam orientados quanto a seu uso e seus benefícios, e saibam compartilhar a via de forma adequada e segura. Afinal, como prevê o CTB, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, e os motorizados pelos não motorizados. A bicicleta é um veículo e, como tal, tem o direito de circular pelas vias como os demais, e deve seguir a sinalização e as regras do trânsito. Além disso, deve ser equipada com os itens obrigatórios para aumentar os níveis de segurança em sua utilização. Esses itens são a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e o espelho retrovisor no lado esquerdo. Também há os equipamentos de proteção do ciclista, como o capacete, recomendado pelo CTB por diversos especialistas e grupos organizados de ciclistas. Segundo a diretriz deste ano da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, há evidências de que seu uso diminui, por exemplo, lesões na face e o risco de um traumatismo crânio-encefálico, responsável pelo maior número de mortes entre ciclistas. Para os condutores dos demais veículos, cabe respeitar o CTB, que estabelece uma distância segura de um metro e meio entre motoristas e ciclistas, e a determinação de reduzir a velocidade ao ultrapassar uma bicicleta. O motivo das regras é a proteção do ciclista, que pode se desequilibrar e cair com um veículo muito próximo ou em alta velocidade. Por isso, é essencial que o motorista fique atento e diminua a velocidade quando avistar uma bicicleta, e quando passar em curvas de pequeno raio e cruzamentos, sempre dando a preferência de passagem ao ciclista. Além de ser lei, é uma atitude segura. Nenhuma morte é aceitável no trânsito. Para mudar essa realidade, precisamos de ações conjuntas entre o poder público e toda a população para melhorar a segurança viária. Essa é uma responsabilidade compartilhada. Faça parte desse movimento. Juntos salvamos vidas. Esse foi o oitavo episódio da série Sinistros. Uma parceria entre a Indec e o grupo criativo O Que Te Assombra. O Que Te Assombra